Música Música Especialmente, vamos lá! Viva! Straight up! Yes, 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 yes! Ah! Especialmente! Yes, 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 yes! Música Música Hooligan! 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 Yes, yes, yes! Alright, alright! Hooligan! Yes, yes, yes! Oh my God! E-Boys! E-Boys! Crazy moves! Crazy moves! Da-da-da-da! Oh, my God! Yes, 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 yes! Let's go, let's go, let's go! Woo! Ha-ha-ha-ha! E-M-T G-Boys! Tanto é, Tanto é, Mais um do, que você não vai... Dema a maior, vamos! Dema, olha, uma surpresa! E-a, as nombre já! Múrguem, múrguem, mas tá subrando e chata! Vai, aplaude! Cheep, cheep, cheep! E a straight talk, straight talk Yes, yes! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL